Fala amigos, aqui é Nilson do canal Curio é Seu Dialecto, como vocês estão? Comigo tá tudo muito bem, tá? Galera, hoje eu tive a necessidade de estar fazendo esse vídeo, tá? Porque eu tô vendo que muitos inscritos estão tendo essa dificuldade, mandando mensagem, que é sobre o quê com o seu Curiopardo? Nilson, meu Curiopardo tá com 8, 10 meses, 1 ano de idade, não soltou canto ainda. O que que eu devo fazer? Galera, às vezes estão levando muito ao pé da letra ao que o Criador fala sobre você travar o seu Curiopardo, tá? Certo, temos que travar o seu pardo até a música de ninho, tá? Que ele deve ouvir ao máximo o que ele puder de mais, melhor, de melhor naquele momento, é o que ele vai levar pra vida dele, tá? Dos 30 primeiros dias até os 90 dias aí, o principal, tá? Evitar mexer com ele, deixar ele no ambiente dele ali, somente escutando a mídia, tá? Pra ele vetorizar o canto, o que ele vai colocar na cabeça dele, o que ele vai levar pra vida dele, tá bom? Passou desse período, galera, entrou na muda de ninho que é de 5 meses ali, mais ou menos, que vai variar muito do ambiente. Gente, ele fez a muda de ninho, retornou, galera, já querendo marcar umas notinhas, já te mostrando que ele entendeu a mídia que você vai reproduzir pra ele, entendeu? O cantinho já tá na cabeça, agora ele tem que fazer o que? Desenvolver as cordas vocais, desenvolver o canto, galera. Nesse momento, você não precisa travar muito o seu pássaro, mas você vai trabalhar o manejo com ele, tá? Puxa ele um pouco, deixa ele desenvolver o canto, depois você pega, guarda ele de novo, tá bom? Tem pessoas que estão travando o pássaro demais, coloca no cantinho ali na penumbra, tá? O passareiro fica travado, o passareiro desenvolve o canto. Aí quando dá em torno de 10 meses, 1 ano de idade, tá? O passareiro cantando filhote ou cantando errado, que é pior ainda, tá? Por quê? Porque você não acompanhou o processo dele, que ele vai desenvolver as cordas vocais dele e ele vai te mostrar como que ficou o canto, entendeu? Porque ele vetorizou o canto, mas você não sabe se ele assimilou corretamente todas as notas. Você tem que acompanhar seu pardo, é todo um processo, é como se fosse uma criança aprender a falar. Todo o processo, desde vetorização, manutenção de canto, galera. A hora que ele está desenvolvendo as cordas vocais, saindo do gorjeio, começando a marcar notas. Você tem que comer todo esse passo a passo, galera. Porque se você deixar para você começar a mexer com ele depois que ele já está bem adulto, 10 meses, mais ou menos, 1 ano de idade, você vai ter toda uma dificuldade para você tentar acertar esse pássaro, tá? Aqui eu faço assim, tá? Eu já falei várias vezes no vídeo, vou voltar a falar de novo. Eu passo a vetorização dele, tá? Só ouvindo mídia, sem mexer com ele, sem puxar, tá? Até sua muda de ninho, tá, galera? Ouvindo a mídia. Se você tiver um curião professor que você goste do canto dele, reproduza, deixa ele cantar para o seu filhote, tá bom? Mas eu volto a bater na tecla de novo. Se você quer um pássaro diferenciado, tente fazer ele no CD, na mídia, tá? Porque se você botar um pássaro professor para cantar para o seu filhote, você vai ter mais um pássaro na sua casa, porque eles vão igualar o canto. O filhote vai copiar o professor, entendeu? Por exemplo, se você não tivesse esse professor na sua casa e esse filhote tivesse ouvindo somente a mídia, talvez você ia ter um pássaro com mais voz, com mais andamento, com a melodia muito superior ao professor que ele está ouvindo aqui. Vocês entenderam? Essa que é a importância de você reproduzir uma ótima mídia para ele. Se você quiser mídias, galera, entra em contato comigo, que eu tenho todas as mídias do Curió, tá? Já entrando em outra parte aqui, mídia que eu tive muitos resultados, selo prata e FH tritano, estilo capadócia, excelente para os filhotes, porque são notas de fácil assimilação, tá? Esse ano eu estou no selo cascatinha, tá bom? É um canto mais complexo, é mais difícil. Mas já estou tendo resultado, beleza? Estou com pardo ali embaixo, está com 90 dias, já está marcando notas. Eu vou deixar aqui um pequeno vídeo para ele, um breve vídeo, para você ver se você já consegue identificar o módulo de entrada nesse pardo, beleza? Se você perceber, você já está com o ouvido ficando ótimo, beleza? Continuando, galera, depois disso, depois da muda de ninho, eu começo a mexer com ele, puxo ele um dia, deixa ele se soltar, tá? Deixa ele se soltar mesmo, não no ambiente externo, acho que ele fica vendo todos os tipos de pássaros, pássaros que eu tenho errado, não. Só colocar ele no ambiente, onde que tenha mais claridade, você vai abrir um pouco a capa, deixa ele se desenvolver, deixa ele mostrar para você, ele quer te mostrar, o pássaro, é a natureza do pássaro é cantar, ele vai te mostrar o que ele aprendeu em todo o período de vetorização. É nesse momento que se você observar, se estiver faltando nota, estiver comendo nota, estiver com andamento assim um pouco diferente, que você não gosta, beleza? É nesse momento que você vai conseguir identificar essas falhas, que você vai tentar corrigir, tá? Muitas vezes se eu passo a ver um andamento não muito bom, é o ambiente onde que ele está, ambiente cheio de azulejo, evite banheiros, galera, evite parede de cozinha, tá? Eu sei que é difícil hoje de a gente ter um ambiente. Faz o seguinte, pega o seu filhote, amanhecer é o dia, vai no quarto da sua filha, ou no seu próprio quarto, vai lá no cantinho, coloca ele, deixa o aparelho reproduzindo lá, que o ambiente ali já é acústico, por ter o colchão, como eu já disse, quanto mais coisa no ambiente, melhor. Vai ter colchão, vai ter guarda-roupa, cômoda, o que tiver ali dentro, o tapete, o som não vai reverbalizar, o som não vai ficar rebatendo, o som vai bater e vai ecoar numa qualidade muito boa. Amanhecer é o dia, pega o filhote e coloca lá naquele ambiente, deixa ele ouvir o dia ali, entendeu? Ah, noite, minutinha, vou dormir, ele tira o filhote, deixa ele no outro ambiente, de manhã você faz o manejo de novo, tá? Se você quer ter um pársaro de qualidade, você vai ter que suar um pouco, vai ter um certo trabalho, mas o resultado vem, depois que ele te mostrar o que ele aprendeu, ele vai levar para a vida dele, aí você vai fazer a manutenção de canto, tá? Agora, voltando aqui para o meu pardo, tá? O meu pardo, galera, como eu comecei o manejo dele, o meu pardo, eu comecei tocando o selo cascatinha com 10 minutos de canto e 30 minutos de intervalo. Ficamos nesse processo aí, ele gorgeando, acompanhando, percebi que ele gostou da mídia, está acompanhando, está gorgeando. Porém, chegou um momento, tá? Que ele começou a querer disputar, entendeu? Mesmo na penumbrazinha, ele começou a querer disputar com a mídia. E eu, quando sou bobo, já observei, eu percepado já não, não está mais se adaptando esse tempo dessa mídia. E o que eu fiz, galera? Fui lá, preparei uma mídia, como? Com 8 minutinhos de canto, tá? 8 minutos de canto, tá? Sendo que esses 8 minutos de canto, é 2 repetição, 2, 6, 2, 2, 6, e finaliza com uma cantada de 9 repetição. A última é a que tem mais repetição. Beleza? E depois, o intervalo, sabe quanto eu fiz? De 1 hora, 60 minutos, galera. O pardo teve outro comportamento já, tá? Porque ele teve todo o intervalo para ele ficar desenvolvendo ali, gorgeando, mas por conta própria, tá? E quando a mídia entra de novo, pialando para ele, chamando a atenção dele, ele pega e responde a mídia com mais calma, tá bom? Sempre observar seu pássaro. Não colocar mídia tocando o dia todo na cabeça do pássaro, galera. É bobeira. É bobeira. Ó, tem casos de amigos que reproduzam, às vezes, a mídia uma vez no dia, 5 minutinhos, uma vez no dia, tá? Ah, não tinha, dá certo? Dá certo. Mas aquilo é o comportamento do pássaro dele, beleza? Porque o pássaro dele gosta de menos mídia e tem uma desenvoltura melhor quando a mídia toca para ele. Entendeu? Tem uma percepção melhor e tem uma observação maior em cima da mídia. Beleza? O meu, eu estou acompanhando. Como ele é jovem, estou acompanhando. Começou 10 e 30. Percebi que ele começou já a ficar um pouco mais nervoso, querendo disputar muito. aumentei o tempo de descanso. Joguei para 8 minutos tocando e 60 minutos de intervalo, que dá uma hora, galera. E da hora para frente, a gente vai acompanhando como é o processo dele. Por enquanto, está ótimo. Tá bom. Ele está acompanhando, não está tendo estresse e está progredindo muito bem, galera. Já está dando entrada de canto certinho, já querendo encaixar no modo de repetição, tá? Esse filhote é oriundo do criatório Snyder, do meu amigo Nildo, tá? A cruza desse filhote é parceiro-neto, tá? Na comendadora. É uma genética de ponta mesmo, tá? Assim, questão de aprendizado é excelente, beleza? São pássaros dóceis. Beleza, galera? Então, o que eu tinha que passar para vocês hoje é isso aqui, tá? Não trave demais o pássaro. Não leve tanto ao pé da letra travar seu pássaro. Momento de vetorização até a muda de ninho, sim. Mantenha ele no cantinho dele ali, mexendo o menos possível para ele ouvir, tá? E saber o que ele vai cantar quando chegar a hora certa, beleza? Porém, depois da mudidinha, você pode começar a mexer com ele para ele já começar a desenvolver já o cantinho dele, já te mostrar, apresentar para você o que ele aprendeu. Falar assim, Lando, eu estou cantando assim. Como eu estou? Estou bem ou estou mal? Aí você vai observar e vai falar para ele. Não, você está comendo uma nota, então você vem para cá. Vai para o seu cantinho e vamos ouvir um pouco mais a mídia. Vamos? Não, só que ele cantou para você. Te mostrou que já está com o cantinho na cabeça certinho. Lando, estou cantando assim, mas eu não estou com muita firmeza nas notas. E aí? Não, vamos continuar a sua maneja. Amanhã eu quero que você cante de novo para mim e para ver como é que você está. Entendeu a situação? Puxa, trava. Puxa e trava. Seu passarinho vai vir. Tá bom? Um abraço a todos aí, galera. E aí E aí E aí E aí E aí